Música Pantanal, a vida além do que se vê Olá, bem-vindo de volta ao Novo Campo Nós estamos aqui direto do Mato Grosso do Sul E hoje você vai acompanhar um pouco sobre a flora De um dos lugares mais lindos do mundo O Pantanal Música Na cidade de Corumbá viajamos pela Nhecolândia Que é sem sombra de dúvida uma das mais bonitas sub-regiões pantaneiras De lá, fomos para Miranda e Aquedauana Um tour completo para que pudéssemos mostrar o máximo da flora pantaneira Foram horas e dias de estrada de chão e terra Muita terra Música Uma das maiores planícies do mundo Totalmente coberta por uma vegetação única Irrigada por inúmeros rios e lagoas Sem dúvida, o Pantanal é uma das mais belas e surpreendentes regiões do território nacional Mas como foi que ele surgiu? Música O Pantanal é uma região de extremos Terra governada por cheias e vazantes Música Refúgio da mais fascinante vida selvagem das Américas Morada das mais deslumbrantes espécies de aves Música Reduto de uma vegetação exuberante Uma celebração da natureza no coração do Brasil Música Durante quase seis meses, esse ecossistema singular tem que se adaptar à terra encharcada Música A água vende longe Música Como uma gigantesca e vagarosa onda que surge nas nascentes do rio Paraguai Música E é o movimento das águas que determina aos bichos e aos homens a hora de agir Música Essa vastidão localizada no centro da América do Sul É uma depressão originada por causas geológicas A região alternava fases de muita seca com outras de muita umidade Música Música Essa disputa de território entre a chuva e o sol Acabou após alterações do clima e efeitos drásticos sobre a vegetação Música A superfície já estava totalmente plana com tanta areia trazida pelos ventos e as chuvas torrenciais Música Estimativas apontam que foram mais de 500 metros de espessura de acúmulo de areia Assim teria começado a formação do Pantanal Música Com o retorno das chuvas mais periódicas as florestas se restabeleceram nas partes altas Música Foi quando surgiram as plantas e animais que povoam este incrível mosaico de paisagens Música Uma mistura de ecossistemas que transformaram nesta maravilha natural admirada por todo o mundo A flora do Pantanal é formada por plantas que vêm do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e dos campos sul-americanos Música Sua vegetação é variada principalmente por causa da inundação do solo Música Durante a seca, que coincide com o inverno, os campos se tornam amarelados A vegetação do Pantanal não é homogênea e a flora pode se diferenciar de acordo com a altitude Música Nas baías, que são lagoas temporárias ou permanentes, encontramos plantas aquáticas submersas ou flutuantes Música E uma das mais comuns que encontramos por lá foi o aguapé, que serve de alimento para alguns animais Música Nos campos, que são as áreas inundáveis e que às vezes são confundidos como resultado do desmatamento, predominam as gramídeas Já o vazante, que é um rio temporário quando está no período de seca, forma áreas de pastagem natural para o gado Dentro dos diversos rios que banham o Pantanal, o rio Paraguai se destaca por ser um dos maiores rios do mundo com 2 mil quilômetros de extensão e muitos afluentes Música 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 Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de enxergar A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar Onde é como e que esperança chega já, começa a ser dança através do rio verde Com a chuva, os rios transbordam e alagam os campos formando baías e corixos, levando nutrientes para a planície Quando as águas baixam, é imensa a quantidade de matéria orgânica depositada nos campos, nas margens e praia dos rios, enriquecendo o solo Música Aqui no Pantanal, tudo o que se plantar, dá em abundância Música Pasto é nativo, não é necessário desmatar para plantá-lo E aqui, o pasto é de primeira qualidade No Pantanal, ainda se tem a oportunidade de ver o nascer do sol de forma única Um espetáculo aos olhos humanos Música O canto das aves enriquece ainda mais a linda paisagem pantaneira Os diversos tons de verde da vegetação contrastam com as flores brancas e amarelas de algumas árvores Dando um colorido mais que especial As belezas são diversas e incomparáveis Música E aqui na Fazenda São Francisco, a nossa equipe foi conferir de perto a diversidade da flora pantaneira Com a imagem de Paulo Rios, a reportagem é de Mara Souza Uma das maiores planícies coberta por uma variedade enorme de vegetação irrigada por rios e lagos É sem dúvida nenhuma o Pantanal E para conhecer mais sobre essa diversidade de flora, nós vamos conversar com o Henrique Que é biólogo e está aqui nessa mata ciliar esperando por nós Bom dia Henrique Henrique, o que você vai mostrar para a gente hoje de diferente aqui nesse lugar Que chama a atenção não só do visitante, mas do pantaneiro Olha, a gente está aqui numa trilha que corta um pedaço da mata ciliar do rio Miranda Que é um dos principais rios do Pantanal Sul E o que eu queria mostrar para vocês são algumas espécies de plantas bem típicas da região Que tem bastante importância para o pantaneiro, inclusive E eu queria mostrar para vocês agora o Carandá Que é uma palmeira bem típica dessa região que a gente está Então vamos lá? Iniciamos uma caminhada pela trilha suspensa montada dentro da mata Para que o visitante possa apreciar a vegetação sem causar danos Então, aqui a gente está do lado de uma palmeira chamada de Carandá Que na língua guarani quer dizer palmeira d'água E é justamente isso uma das coisas que mais chama a atenção do Carandá Ela é uma palmeira extremamente resistente à água e também ao fogo Então, nessa região que a gente está no Pantanal Sul A região do Pantanal de Miranda, no Nabilé Que tem grandes formações de carandazais que a gente fala Que é quando faz uma floresta de Carandá Então vocês podem ver aqui essa madeira Ela é muito usada pelo pantaneiro O pessoal usa ela para fazer Às vezes mangueiro, cerca, estiva Que é para cruzar uma parte com água Porque é uma madeira que resiste muito à água Então, quando vem inundação Às vezes vai durar 5, 6 meses de água no pé do Carandá Então, outras árvores, outras espécies Às vezes não vão aguentar tanta água por tanto tempo Vão apodrecer a raiz O Carandá aguenta As palmeiras, em geral, elas vão produzir cocos Esse é o coquinho do Carandá Que é muito apreciado pela fauna Então, a gente vê muito Arancuan, Jacutinga São aves lá no topo se alimentando Quando os frutos caem no chão, como a gente está vendo aqui Vai ser alimento para viado, queixada, cateto Então, isso é extremamente importante Porque é um alimento que esses animais estão utilizando Mas muitos desses frutos, eles vão ser ingeridos inteiros Carregados na barriga do animal E esse animal, quando vai para longe e defeca A semente sai nas fezes e ali vai germinar Então, isso é um processo extremamente importante Na regeneração da floresta, das matas Porque é o processo de dispersão que a gente fala O animal faz um serviço para a planta De carregar a semente para longe da planta mãe Que a gente fala Isso é muito importante para ter uma diversidade grande de espécies O carandá tem um significado especial para o pantaneiro Da palha desta árvore é feito chapéu Que é uma peça indispensável para este homem Que aprendeu a conviver em harmonia Com o seu mundo inundado, úmido ou seco O famoso chapéu carandá Que a maioria do pessoal que trabalha no campo usa Então, ele é muito utilizado Porque primeiro a palha faz um chapéu bem leve Então, não é algo que esquenta muito a cabeça E ela tem uma particularidade bem importante Que a palha do carandá tem muita cera É igual a cera de carnaúba famosa O carandá também tem Então, os pantaneiros bem antigos Eles têm o costume de, quando compram um chapéu novo Esquentar bastante água E derramar sobre o chapéu novo Para fazer a cera derreter E cobrir, vamos dizer assim, o chapéu Então, vai impermeabilizar o chapéu Então, ele fica extremamente útil na época da cheia Da chuvarada, quando eles têm que trabalhar no campo O chapéu carandá vai proteger Não só do sol, mas também da chuva Porque fica um chapéu bem impermeável Então, é um uso bastante comum que a gente tem na região também A flora do Pantanal é um deslumbramento Flores como a leiteira dão um toque de beleza e cor a esse cenário natural A cada passo, nos deparamos com plantas que chamam nossa atenção E a curiosidade em conhecer é inevitável Henrique, a gente observa uma palmeira aqui Que ela tem uma espécie de espinhos, é isso mesmo? É, essa palmeira é conhecida como tucum Ela é bem típica de mata ciliar aqui na região Em alguns lugares ela realmente fecha, faz um adensamento grande Ela tem esse espinho grande que vocês podem notar Que é, na verdade ele penetra fácil na pele É uma defesa da planta mesmo e funciona bem E ela também dá um, como a gente viu do carandá Ela também dá um coquinho, um frutinho bem redondo Que a fauna gosta bastante E peixe gosta bastante Então aqui quando a inundação vem Ela derruba os frutos que vão cair na água Do carandá também acontece isso E muito peixe vai se alimentar desses frutos e vão carregar Da mesma forma tem a dispersão por animais, aves e animais terrestres Os peixes também fazem dispersão de sementes de algumas plantas como o tucum Os animais do Pantanal Sul, pelo jeito, são privilegiados Por terem essas plantas nativas da região A fartura de alimentos é impressionante Mas será que em meio a tanta diversidade O ser humano também é presenteado pela natureza Com a oportunidade de encontrar tantos alimentos assim a céu aberto? Na verdade, planta nativa Que o pessoal vai consumir fruto Eu acho Tem bem poucas Talvez o araçá Eu nem sei se ele é nativo Já foi introduzido há muito tempo Que é tipo uma goiaba do mato O pessoal vai consumir O pessoal às vezes consome bastante na região É boca e uva Que é também um coco de uma palmeira Esse é bem consumido Mas depois de resto É muito comum no Pantanal A gente ver perto de fazenda O pessoal plantar mangueira Plantar ciriguela Que são plantas frutíferas que o pessoal vai usar Mas do mato mesmo Acho que são poucas espécies que as pessoas vão usar A fauna realmente usa bastante Mas o ser humano já é mais seletivo Planta já as que gosta E acaba consumindo mais essas Mas a natureza não oferece só presentes Ela também pode servir como armadilha em alguns casos E pregar uma peça pouco agradável para alguns Então essa aqui é uma árvore conhecida como novatero Ou pau de novato Que é O pessoal da região faz uma brincadeira Muito aqui com o pessoal que sai para o campo Para acampar Trabalhando gado E eles apresentam para os novatos Pendurarem a rede nesse tipo de árvore E a ideia é que A hora que a rede começa a balançar Agita as formigas que vivem dentro da árvore Elas descem nas pessoas Ferram E aí acaba tendo um O cara vai aprender Que isso não se deve fazer Pendurar a rede aí Por isso que é chamado de pau de novato ou novateiro Então os pantaneiros gostam de fazer essa pegadinha É, essa é uma pegadinha bem pantaneira Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a formiga saindo Ela é uma Até onde eu sei é uma formiga bem Como isso fala Bem primitiva E ela ferra mesmo como uma vespa Ela tem um ferrão no traseiro E ela ferra com aquilo Não é igual outras formigas que picam com a boca assim, né E se a gente agitar Será que a gente consegue mostrar isso para quem está aí? Tem uma formiga saindo Não vou ficar dando muito mole Porque elas vêm para cima, né Mas aí, ela já vem para onde eu estou mexendo Nossa, ainda bem que a nossa equipe não estava dormindo em redes Ufa, ficamos livres dessa Henrique, a gente passeou aqui no meio dessa mata E eu tenho uma curiosidade Plantas medicinais A gente encontra no meio dessa mata É possível fazer manipulação de alguma para uso No momento de um incidente aqui dentro da mata? É Uma planta que é comum o pessoal usar Para uma emergência assim É o acuri Que é outra palmeira que tem na região Ela tem um coco que Quando ele está verde tem água Como qualquer outro coco dentro E como é um coquinho razoavelmente grande A quantidade de água Ela serve como um É uma quantidade suficiente para servir como um colírio Na verdade aquilo é como um soro fisiológico Então se você entrou um cisco Está alguma coisa no olho A pessoa pode pegar um coquinho desse Cortar ele para fazer o buraquinho Derramar no olho Vai dar uma lavada Vai tirar qualquer sujeira E aí já é um primeiro socorro Que você consegue na mata Então esse é um uso comum Bem gente O nosso passeio aqui pela Flora do Pantanal Chegou ao fim Eu gostaria de agradecer o Henrique Obrigada Henrique Imagina Obrigado vocês aí pela presença Espero que tenham gostado Sim gostamos Depois de 700 metros de caminhada Nós trouxemos algumas novidades para você Muito obrigada a você E eu espero que você tenha curiosidade E muita vontade Decida vir conhecer esse paraíso natural Que é o Pantanal Que é o Pantanal Estima-se que existam cerca de 1.800 espécies De plantas fanerógamas Que são as que produzem flores e sementes no Pantanal Sendo pelo menos 274 espécies aquáticas Refletindo a importância do ambiente inundado A diversidade de formas encontradas na planície pantaneira A alternância de fases do ritmo estacional pode ser interrompida ou intensificada por ciclos de anos de enchente de seca Por exemplo, árvores crescem até em leito de rio até que a cheia retorne e discipline de novo a paisagem Talvez por isso o Pantanal seja relativamente resistente à invasão de plantas exóticas Com exceção de áreas muito perturbadas onde a cheia não alcança Parece que o ambiente, por ser constantemente instável, selecionou espécies resistentes e oportunistas Que possam responder rapidamente Ocupando espaços nesta contínua renovação A gigantesca área de inundação do Pantanal pode chegar a 70% da planície Além disso, propicia o surgimento de grande quantidade de plantas aquáticas em curtos espaços de tempo Só no Rio Paraguai descem mais de 1,5 milhão de toneladas de plantas aquáticas por ano Em ilhas flutuantes, sendo apenas uma pequena parcela da enorme quantidade de biomassa de macrófitas aquáticas Produzida no Pantanal O Pantanal foi indicado como um dos quatro centros de diversidade de macrófitas aquáticas do Brasil Nele encontra-se a maior planta aquática do mundo, a Vitória Amazônica A vegetação pantaneira não se estende apenas para alimentação Aqui no Mato Grosso do Sul, muitos índios ainda aproveitam da flora para produzirem remédios naturais E a nossa equipe veio até aqui da Oana visitar a aldeia Limão Verde Para mostrar a importância da flora na sobrevivência humana No rosto frágil de uma criança, um sorriso largo e inocente Nesta etnia, o conhecimento é uma herança valorosa Que é passado de pai para filho Viajamos 150 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Até chegar à aldeia indígena Limão Verde Localizada no município de Aquidauana Nela vamos conhecer como os índios terenas utilizam as plantas para finalidade terapêutica Alimentar e utilidades domésticas A aldeia dos índios terenas é histórica Existe desde a época da Guerra do Paraguai em 1864 Oficialmente foi inaugurada em junho de 2010 Com 63 unidades habitacionais Como muitas outras nos últimos anos, a Limão Verde vem se integrando cada vez mais à paisagem urbana Mas mesmo em meio a tantas mudanças, as tradições não foram esquecidas Além disso, compartilhar o que se sabe é motivo de orgulho Com uma linguagem simples e muita vontade de dividir o conhecimento adquirido ao longo dos anos Seu Laurentino é nosso primeiro ajudante Ele nos convida para conhecer algumas plantas e seus segredos Para mostrar as plantas medicinais, o senhor Laurentino já deixou tudo separadinho para a gente Ele é um índio terena e ele vai mostrar para a gente agora a serventia dessa planta Que é conhecida pelo nome de que? Mar-pinto Para que ela serve? Ela serve para dor de urina Assim como petra no rim também pode ser Pode tomar, ferver ela e tomar Porque quando a gente está com dor de urina A gente começa a urinar a amarela E enquanto tiver amarela a urina Então é sinal que está com a dor ainda na bexiga Então, aí começa. Depois que ficar branca a urina, já pode contar que está curado. Outra planta é a perpétua, que segundo ele é um excelente diurético e anti-inflamatório. Aos 80 anos, o opotiturumó, que em português recebe o nome de Isaac, carrega a experiência de ter sido cacique da tribo. Ele nos ensina a curar a erisipela, uma infecção na pele, causada geralmente por uma bactéria que penetra através de um pequeno ferimento. Ele vai utilizar a folha do urucum. Ele pega esse esbroto, que é a folha mais fina, né? Então, pega um pano, embrulha ele, aí começa a bater. Corta líquido, aí que ele coloca aí na ferida. De acordo com seu Isaac, caso não tenha um pano para envolver a folha, a pessoa pode esfregar as folhas nas mãos para a obtenção do líquido. Na sequência, deve passar no local da erisipela e envolver com uma faixa. Na tribo limão verde, o aproveitamento dos recursos naturais é de 100%. Por aqui, é comum utilizar as plantas para outros fins além dos medicinais, como, por exemplo, a produção de sabão. Para isso, eles utilizam esta planta que recebe o nome científico de Sapindus sabonária, que significa sabão inteligente. É conhecida também pelos nomes populares fruta de sabão, árvore do sabão e saboneteira. Seu Laurentino nos explica como fazer. A mistura pode ser utilizada para tomar banho e também é eficiente para lavar roupas, além de ser um repelente de insetos eficaz. Continuamos nossa caminhada pela aldeia e, a cada parada, uma oportunidade de aprender coisas novas, como, por exemplo, como plantar o boldo. Olha, você leva essa muda lá, né? Já tirou a muda. Você quer uma muda. Aí você chega lá, na casa, lá no quintal, lá você pega e já finca no chão, assim, ó. Põe assim, ó. Cavuca e já põe, né? Bom, tá lá, né? Aí depois você começa a jogar água, água nela. Até ela crescer, aí ela vai, ela vai brotar, vai brotar. Ah, então, depois ela vai ficar aqui nessa aqui, ó. Ela vai crescer, né? Ela vai crescer e vai ficar assim, ó. Avistamos um pé de mamona. Antes da chegada da energia elétrica ao local, essa planta era utilizada para abastecer as lamparinas. Aqui na aldeia, eles aproveitam tudo da diversidade e da flora desse local. Inclusive, eles fabricam até vassouras. O Sr. Laurentino estava me contando que essa planta aqui é utilizada para fazer as vassouras. Ele logo se anima e, em meio à plantação de guanchuma, ele tira os galhos e nos mostra como é feita a vassoura. Você corta a ponta dela, mais ou menos, aqui que dá para emparear. Ou talvez, se quiser, deixa assim, deixa aí. Mas aqui tem que ser cortado, se equipa, põe o cabo nela, né? O cabo do pau até aqui é assim, uma taboca, o que é. Aí você amarra aqui, dois lados, já sai varrendo. No quintal, até no quarto da gente pode ir. O soalho, se quiser ir, também vai, porque esse aqui é fresquinho para varrer. Então é uma vassoura natural, simples de fazer e barata. É barata, você não paga nada. O genipapo cultivado no local é de onde eles tiram a tinta para pintarem o corpo nos dias de festa. A riqueza da flora do Pantanal é indescritível. Nas aldeias indígenas, nós podemos encontrar várias plantas. Seria impossível destacar todas numa só matéria para você. Mas nós procuramos trazer para vocês a variedade da utilização dessa flora tão rica. e nós esperamos que você tenha gostado. O Pantanal é considerado uma das 37 últimas grandes regiões naturais da Terra. Áreas caracterizadas por grande diversidade biológica, grandes extensões e baixa densidade populacional. A flora evidencia riquezas que só encontramos num dos maiores patrimônios naturais da humanidade. São cenas cinematográficas registradas na memória e no coração de quem passa por ali. O novo campo especial de hoje vai ficando por aqui, mas você pode conferir a nossa série Pantanal em nossas redes sociais ou no nosso blog. Basta acessar os endereços que aparecem aí na tela para você. E o nosso encontro é no próximo domingo ao meio-dia, onde vamos falar tudo sobre a fauna do Pantanal. Eu espero por você. Até lá! Bom, hoje nós fizemos um passeio super interessante. Nós fomos conhecer a Necolândia, que é uma subdivisão do Pantanal. E foi muito legal. Nós andamos muito de carro. Nós pudemos observar muito da flora do Pantanal. O que eu gostei mesmo foi de uma planta que eu conheci aqui, que é uma espécie de um coco vindo de uma palmeira. E ele produz um líquido que limpa o olho da gente. Eu gostei muito de conhecer a palmeira do Acuri. Ela tem uma folha especial que serve para cobrir os telhados das casas, serve para fazer leques, chapéus, esteiras. É muito interessante. Além disso também, elas têm uma castanha que as araras comem e os índios também usam para várias finalidades. Eu acho que o que mais marca a nossa passada pelo Pantanal são as pessoas. Então, esse sentimento fica na nossa memória, além daquela beleza natural que a gente pode contemplar. Bom, o contato com a natureza é sempre indescritível. A cada dia que passa, eu acho que cada um de nós aqui estamos nos apaixonando mais por este lugar. E aí, ó! Esqueci! Foi! E na fase... Aí eu volto o negócio baixo na minha cara e eu caio para trás.